Nós somos um país excepcional. Nós somos 201 milhões de brasileiros. É pouco, pouco para o tamanho do território. Vocês olham só a Índia e a China. Uma tem 1 bilhão e 300 mil pessoas. Outra tem 1 trilhão, aliás, né? Não, é 1 bilhão. 1 bilhão e 900, não, 850 mil, que é a Índia. 1 bilhão e 150 milhões. 50 milhões, obrigado. Estão ótimos hoje. Gente, eu engasguei comigo mesmo. Ai, meu Deus, cada situação que eu entro, viu? E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Ah, sensacional! Hoje é o dia das crianças. Ontem eu disse que criança, o dia da criança é o dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não! Tem uma bola que eu passei o tempo inteiro testando. É uma bola que é uma bola e ela vai durar o tempo que for necessário. Ah, entendi! Porque a importância da bola é justamente essa. É o símbolo da capacidade que nos distingue como nós somos do gênero humano, da espécie sápiãs. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homos sápiãs, ou mulheres sápiãs. Caralho, é foda do meu... O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda a tecnologia para estocar vento. Ter uma forma de você estocar, porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então, vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos. Nossa, agora gostei, viu? Por último, eu queria pedir a vocês que todos nós nos levantássemos e cantássemos parabéns para o senhor Ban Ki-moon. Queria cumprimentá-lo juntamente com a senhora Bansun Tayeck. Vamos cantar parabéns para você em cada um na sua língua. Vamos se juntar a cada um cantar feliz aniversário em suas próprias línguas, não é? Então, feliz aniversário a você. Feliz aniversário a você. Feliz aniversário... Feliz aniversário a você. Que coisa que louca! Aê, uma salva de palmas, auditório! Aê, ai, que maravilha, viu? Ai, 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 ai. Melhordanet.com O melhor da internet você encontra aqui. Humm...